e fala pessoal trazendo para você hoje essa moeda de 50 cruzeiros de 1982 tá mas uma moeda da república velha certo antes de estar dando sequência aqui pessoal falando sobre essa peça quero agradecer aos inscritos até o momento tá muito obrigado aí pela força certo e para quem tá chegando agora tá assistindo esse vídeo aqui fique à vontade tá curta aí os vídeos aí trouxe muita coisa legal aí estarei trazendo mais coisas legais tá bom então já convida se inscrever aí curtir os vídeos tá porque às vezes a pessoa acaba assistindo ao vídeo e acaba esquecendo de fazer de se inscrever né então já convido logo de antemão tá bom fique à vontade então vamos lá moeda em aço né pessoal essa moeda aqui ela da segunda família do cruzeiro tá a primeira família do cruzeiro foi de 1942 a 1967 aí veio a família do cruzeiro novo foi de 67 a 70 e aí veio a família desta peça aqui que foi de 1970 até 1986 quando findou aí o cruzeiro certo então como eu falei são moedinha em aço certo eu sou a moeda que ela traz aqui na parte do universo que a parte da frente da moeda certo para quem não sabe traz aqui o traçado do plano piloto certo de Brasília exatamente Brasília né a cidade planejada que nós conhecemos aí a capital do nosso país certo então e aqui na parte do reverso além do dos 50 que representa o número 50 que representa o valor facial da peça né disco cruzeiros abaixo né e o ano gravado na base né os 50 sobrepondo aqui linhas é em curva né que se cruzam que representa a bandeira do brasil certo do lado esquerdo aqui do ano vem o símbolo do banco central certo pessoal e do lado direito vem o símbolo é que vem o símbolo de uma concha né que é o zimbo que representa aí que foi a moeda que foi utilizada na época do brasil colônia certo essa concha representa o zimbo no caso tá é uma moeda relativamente grande para os padrões dessa dessa para o é que ser considerada com o restante da família dessa dessa peça pessoal e já que no tocante do assunto essa peça aqui pessoal ela compõe uma família de seis peças tá que foram fabricadas nesse referido ano aqui certo de 1982 é nesse ano aqui foi fabricada a moeda de um centavo a de um cruzeiro certo a de cinco cruzeiros a de dez cruzeiros a de 20 cruzeiros é de 50 cruzeiros para quem está acompanhando aí o canal é desse referido ano já essa é a quarta peça que eu tô trazendo tá então é se você tá chegando agora confira aí tá eu vou tá deixando também aqui na descrição é e aqui no card eu deixar o link aqui também ao final do vídeo deixar os links aí dos vídeos tá bom então pessoal esse é é essa pecinha aqui ela teve uma quantidade aí de fabricação de cento e trinta e quatro milhões de unidades produzidas e colocadas em circulação tá a terceira menor tiragem dessa família de seis unidades de seis peças que foram fabricadas nesse referido ano aqui certo eu vou estar mostrando para vocês aqui os detalhes dela mais de perto para vocês estarem vendo os detalhes dela com mais clareza certo certo deixa eu só mostrar para vocês aqui vamos lá e vocês podem observar o disco brasil né o detalhe aí do do traçado do plano piloto né de brasília certo todos os detalhes e até o formato de uma de uma águia aqui né no centro certo e aqui na parte do do reverso né o valor né o número que representa o valor facial sobre linhas é que fazem aí a tem aí uma curvatura aí né sobrepondo uma outra fazendo aí uma malha que representa a bandeira do brasil disco cruzeiros o ano gravado símbolo do banco central e a concha né que representa o zimbo moeda do da época do brasil colônia certo então pessoal essa esses são os detalhes dela certo eu vou estar informando para vocês alguns detalhes técnicos e voltar informando alguns valores de catálogo para vocês tá essa peça aqui pessoal ela foi uma moeda circulação normal certo é o seu bordo aqui é liso deixa eu mostrar pra vocês aqui não é o bordo dela o bordo dela aqui é liso né como vocês podem observar tá redonda né giro padrão né giro padrão moeda normal né 180 graus nessa posição certo e fiquem atentos nessa peça aqui porque até onde eu sei via via catálogo essa essa peça aqui ela contém uma uma variação certo é só quando você faz esse giro aqui nessa posição posição normal dela né é ela tem uma variação para de horizontal é reverso horizontal à esquerda tá agora fiquem atentos aí que é nunca se sabe né então é de maneira geral de forma geral para outras peças também é quando você faz um giro ela pode ficar nessa posição aqui que é para a direita certa reversa horizontal à direita e se ficar de cabeça para baixo se não ficar assim nessa posição normal mas ficar assim né ou seja o disco brasil aqui ficar na parte de baixo aqui então é um reverso invertido então são variações aí que agregam valores tá bom então fiquem atentos e eu vou estar informando para vocês agora os valores dessa peça nas três condições dela certo na condição de mbc na 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 condição de soberba e na condição de flor de cunho certo e só enfatizando que ela tem um peso de 7.34 gramas certo só a moedinha grande até né 28 milímetros de diâmetro certo e tem 1.62 milímetros de espessura certo 1.62 de espessura né diâmetro de 28 milímetros ela tem então essa é uma moedinha bem bacaninha é boa é bem interessante na sua coleção aí tá eu vou dar informando vocês os valores dela de catálogo aqui como eu falei certo na condição de mbc pessoal é só essa peça aqui ela tá cotada a três reais só lembrando que esses são os melhores valores que eu encontrei em catálogos tá lembra é enfatizando que valores de catálogo eles alternam variam de um para o outro tá são vários catálogos então peguei os melhores valores três reais na condição de mbc na condição de soberba ela cotada aí a sobre aquela que guarda acima de 90 por cento de suas características originais de fabricação tá então cotada aí a cinco reais e na condição de flor de cunho cotada aí a dez reais tá e eu já vi é sendo ofertado pela internet ela condição pelo menos foi formado na flor de cunho no caso ela cotada aí a cinquenta reais né sendo ofertada esse preço certo então é prevalece a lei da procura e da oferta o valor final quem der é você tá lembrando que é bom é tá observando o o estado de conservação da peça é a quantidade de cunhagem dela tá pessoal ou se contém aí alguma anomalia ou erro algum tipo de variação que vai tornar a peça única tá bom então sempre é bom tá aí analisando fazendo essas análises para tá precificando suas peças e e coloca na venda caso é queira vender né no caso então pessoal a peça de hoje é essa daqui tá espero que tenham gostado um grande abraço é o próximo vídeo valeu é e nós estamos junto fui